Manteu o cu da puta Nesse jeito Não lança granada Não lança granada Manteu-me Bison, TP Bison. Brigaduuu! Me derreteu. Massa! Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Se a porta não abre Tem um bicho aqui dentro Tem um bicho Um bicho vai atrás de mim O que é isso? Ah, o fio! Caralho, que periga Nossa, o bordão! Ah não, o bordão não O bordão é sacanagem Não abre aqui Passa, passa, passa! Não abre aqui Não abre aqui Vejo na bunda até a segunda, gordão. Não, é um aconso de alguém. Não, eu vou correr aqui. Falou bem,��. Alguém...? Alguém? Qual a sua? É um aconso de nada aqui! Como que ele acha de novo? ela fala que é uma escada e maluquimia 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 eu vou pegar uma caixinha da juta eu vou pegar uma caixinha da juta vou pegar uma caixinha da juta Ele desce, né? Ele desce A gente faz um fogo Um fogo Um fogo Um fogo Um fogo ai cansei nem assim nem assim nem assim bateria tem que ir tem que ir o que é que é que é e assim aaaah 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 ví que eu moro a maia da chica ah, padiado que não estei O 2F? É um 2F Lá, lá não chego lá Vamos ver O que é isso? Não há nada Não há nada Mas nada O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Vamos descer mais! Eu sei que está aqui no furo Olha... Filmei o caralho Calmou Nossa, eu tiro o caralho daqui, o que é que eu tenho que pegar aqui? Sala de manutenção, inclusive na sala de retaliação. O que é que eu não estou aqui? Opa! Mais tira, mais planta, mais planta, mais planta, mais bomba, um bicho gigantesco desse tamanho. O que é que eu tenho que pegar aqui? Caralho, estou olhando o mar. Caralho, não! Opa! Opa! Opa, do caralho! Opa e caralho! O que é isso? A gente tem que descer, mas no meio não dá. Tem um buraco, a gente tem que aparecer no elevador. A gente sobe? A gente sobe. A gente sobe. A gente sobe. A gente sobe. Eu já estava com fusível. Tchau, tchau. 1 E aí E aí E aí O elevador fechou Agora eu posso É Não lembro Ele está esperando! Ele está esperando! Cala sua boquinha, Eveline! Sinal, eu vou te explodir! Muito bem, vai pegar esse monstro gigantesco que eu vou ter que matar. Já que é o último... Ai, caramba! O que é isso? Ah, é o último que você jogou a mão dele! Deu de costas e jogou com o... Mais bomba! Eita, dei! Ok... Abre... Mais munição... Uma outra munição... Uma fraca... Suando, eu to suando! Um... 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 Usando... Um... Do... Tchau, tchau.